Antes de te conhecer era tão triste Mas agora que eu te conheci sou feliz Fui perdoado de todo o pecado Seu amor me conquistou E agora é pra sempre Tudo é diferente Sou refém do seu amor Libertou Pra que eu pudesse viver Fui amado, fui resgatado Oh, agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Libertou Pra que eu pudesse viver Fui amado, fui resgatado Oh, agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Antes de te conhecer era tão triste Mas agora que eu te conheci sou feliz Fui perdoado de todo o pecado Seu amor me conquistou E agora é pra sempre Tudo é diferente Sou refém do seu amor Mais uma vez Fui perdoado de todo o pecado Seu amor me conquistou Seu amor me conquistou E agora é pra sempre Tudo é diferente Videira, prepara pra voar Libertou Pra que eu pudesse viver Fui amado, fui resgatado Oh, agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Libertou Pra que eu pudesse viver Fui amado, fui resgatado Oh, agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Me salvou Me salvou Pela graça sou salvo Isso não vem de mim É dom de Deus E vem da fé Vem Pela graça sou salvo Isso não vem de mim É dom de Deus E vem da fé Pela graça sou salvo Isso não vem de mim É dom de Deus E vem da fé Pela graça sou salvo Isso não vem de mim É dom de Deus E vem da fé Libertou, pra quem puder se viver Filho amado, fui resgatado Libertou, agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Libertou, pra quem puder se viver Filho amado, fui resgatado Agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Libertou, pra quem puder se viver Filho amado, fui resgatado Agora livre sou Só posso agradecer a Deus que me salvou Libertou Feliz Tchau, tchau.